Confidencial, cena 486 barra 671, gravação da polícia. Palavras como perdão não entram em questão. Como se pode explicar? Não existe lógica nisso. Ele é parte humana, parte caçador. Parte demônio, parte maligno. Talvez a natureza da intenção do ato jamais seja entendida, ou até mesmo explicada. Mas a força de seu nome... ...ficará para sempre em nossas lembranças. Crimes de um demônio. O nome... ...de Léo... ...Rocque. Laboratório de Léo Roque. Preso em 26 de maio. ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau.